No vídeo que está circulando nas redes sociais, o homem aparece dirigindo o carro. Bebe um gole de cerveja e ainda mostra que tem mais bebida no carro. O homem se refere ao delegado Manuel Vanderyck, titular da Delegacia de Crimes de Trânsito de Anápolis. Desde o início do ano, ele já prendeu mais de 200 motoristas bêbados na cidade em operações de lei seca. 2020 já é o ano mais violento da história no trânsito de Anápolis. Já contabilizamos 93 mortes e centenas de pessoas com sequelas permanentes em decorrência de acidentes de trânsito. Cerca de 30% desses acidentes automobilísticos estão diretamente vinculados ao uso do álcool. Hoje, acidentes de trânsito são a maior causa da morte de jovens no Brasil. A maior parte dos leitos de UTI nesse país estão ocupados por acidentados de trânsito. No início do mês, o motorista de uma caminhonete voltava de uma festa e furou o sinal vermelho na Avenida Brasil Sul, em Anápolis. Ele bateu num caminhão carregado de tijolos. Dois passageiros do caminhão, um jovem de 26 anos e um adolescente de 15 anos morreram na hora. O teste do bafômetro apontou que o motorista da caminhonete estava bêbado. Ele continua preso e vai responder por dois homicídios dolosos, lesão dolosa, embriaguez ao volante e direção perigosa. O detalhe é que ele já tinha sido preso no último dia 4 de julho por policiais da DICT por dirigir a mesma caminhonete embriagado. Em agosto, um jovem de 23 anos também foi preso em flagrante depois de dirigir bêbado em Anápolis, invadir uma casa e atropelar duas crianças. Diante desses fatos, nós podemos afirmar que a embriaguez ao volante hoje é um problema não só de segurança pública, mas de saúde pública. Nós temos assistido diariamente, semanalmente, a dor das famílias de mães que têm enterrado prematuramente os seus filhos em decorrência dessa imprudência, desse crime, desse assassinato que é esses eventos envolvendo a embriaguez ao volante. O homem que fez o vídeo debochando das operações de lei seca em Anápolis já foi identificado pela polícia. Por ter feito imagens bebendo enquanto dirigia, o motorista engraçadinho vai responder por embriaguez ao volante e receber uma multa de 3 mil reais. Como o teste de bafômetro deixou de ser a única prova suficiente para a prisão, essas resoluções do CONTRAN descrevem uma série de sinais da embriaguez suficientes para comprovar esse sintoma, esse crime.